Os vereadores derrubam o veto do prefeito Marcelo Belinati, que proibiu o comércio a funcionar 24 horas na cidade. A decisão dos vereadores foi oficializada durante a sessão de ontem na Câmara. Foram 15 votos favoráveis à derrubada do veto do prefeito e apenas 4 contrários. Eram necessários 10 votos para modificar a determinação de Marcelo Belinati do PP. Com o veto do prefeito, como esse veto foi rejeitado, o projeto de lei agora retorna ao administrador municipal para que o texto seja promulgado. Se a lei não for promulgada pelo prefeito em até dois dias úteis, o presidente da Câmara, que é o vereador Emanuel Gomes, do Republicanos, pode promulgar a proposta dentro do mesmo prazo. O texto que foi aprovado na Câmara prevê que cada lojista comerciante de Londrina pode decidir qual horário vai abrir e fechar o estabelecimento, sempre levando em consideração a faixa entre 7 da manhã e 10 horas da noite. Já das 10 da noite até as 7 horas da manhã, a abertura das lojas vai depender de acordo celebrado entre patrões e empregados. Segundo a atual legislação do município, as lojas só podem abrir de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 6 da tarde e ao sábado, das 9 da manhã até as 13 horas. O comércio também pode funcionar no primeiro e segundo sábados, depois do quinto dia útil do mês, com horário diferenciado das 9 da manhã até as 6 da tarde. Agora, com essa derrubada do veto, os comerciantes da cidade vão poder definir qual o melhor horário para manterem seus estabelecimentos abertos. Parabéns à Câmara de Vereadores de Londrina, hein? Olha como nós estamos em momentos difíceis. Eu estou comemorando aqui que o comerciante vai poder abrir o comércio dele junto com os funcionários que vão decidir se querem ou não trabalhar para atender clientes que vão decidir se querem ou não frequentar a loja. Mas que bom que a Prefeitura não vai meter a colher. O Marcelo Belinati está louco para ser governador, quer ter um papel estadual. Errou, hein, Prefeito? Errou feio. Que bom que a Câmara corrigiu aí os seus passos.